Música Pois é meus amigos cá estamos nós Mais um videozinho Ou seja nós viemos dar uma voltinha rápida É domingo Estou meio adoentado Ok isso é para que saibam Portanto não posso dar assim nenhuma volta Muito grande Vim só aproveitar que está aqui um solinho Fui dar uma mangueirada na moto E agora vim dar um rolê muito rapidinho O rolêzinho daqueles de meia horinha Ou uma horita e siga para casa De resto Qual é o tópico do video hoje Hoje o video vai ser Relacionado com o desafio que o José Zito Motoflogger deixou aí Para a malta Ele primeiro nomeou Três pessoas que eram o Key, Geron Twills O NP Canal e penso que era O 28 Rider Penso eu Já não me lembro exatamente Do terceiro É pá o problema é que A malta não Não aderiu Também eu acho que ele Que ele nomeou As pessoas erradas Ou seja Passo a explicar Eu acho que o 28 Rider Está um bocadinho já desligado Isto motovol É a sensação que eu tenho Que ele já não tenha apostado Tanto nisto O NP Canal e o Não consigo perceber Acho que é por ali que tenho que ir Ok tem carros nesta direcção O NP Canal E o E o Cager É pá eles nunca interagiram muito Com a malta sinceramente Eles foram assim motovloggers E são Que Tiveram sempre um bocado desligados Da comunidade Portanto eles não costumam aderir Este tipo de coisas Ok E ele vai Então o que é que ele fez Foi ele abriu o desafio Para todos os motovloggers Que quiserem participar É pá Pronto Eu como gosto Exito E acho o tema engraçado Fazer então aqui O vídeo relacionado Com o desafio Então o desafio é basicamente Pá sai o Euro Milhões E um gajo quer Pá vai gastar dinheiro em motos Não é claro Qual era o motard Que sai o Euro Milhões E não ia gastar dinheiro em motos Não é E a cena era então Imagina Indiferentemente da quantia Que sai Um gajo pega em 50 mil paus E pensa Pá vou gastar dinheiro Em motos Vou gastar 50 mil em motos E Quais seriam as motos Que vou comprar O desafio será À volta disso Ou seja Estou numa zona Que estou completamente perdido Porque estava ali Um desvio Ok E agora não faço ideia Onde estou Mas não interessa Siga pá bingo E E então O desafio Então é esse Então quais seriam as motos Aqui que o Mr. Meyer Eventualmente iria comprar Primeiro Esta aqui mantinha-se Ok Ora bem Eu não percebo Se o desvio É ir em frente Ou ir por ali Não consigo perceber É um bocado estúpido Nem Pá vamos por aqui Que se lixe Portanto A Africa Twin Mantinha-se No meu leque de motos Porque seria a mota A minha mota de viagem A minha mota Para partir um bocadinho Assim Percursos maiores E estou muito contente Com a mota Apesar da pocaria Dos coletores nogentos O resto da mota É excelente Portanto Seria uma mota Para ficar Sem dúvidas Não é Ora bem Vamos ter aqui Uma estrada Principal Também acho que vou aqui Para a esquerda Portanto Esta mantinha-se A única coisa que eu fazia Era pegar-me mil paus E trocava-lhe aqui Então o coletor Para não ter isto aqui A aborrecer-me Basicamente Não é Deixe-me só ver Se posso entrar aqui Posso Agora Quais seriam então As motas Além da Africa Twin Que a Africa Twin Mantinha Ok Que eu iria comprar É pá Eu iria comprar Uma Super muscle bike É uma nova Que se eu agora Que é a Triumph Rocket Aquela pocaria Está brutal Tem uma estética brutal É 2500 cilindrada Aquilo 170 cavalos Pá É lindíssima a mota Ok E seria a mota Que eu Que eu iria comprar Ok Uma das que eu iria comprar Sem dúvidas Só nessa Um gajo Estourava mais ou menos Se não me engano Uns 22 mil Ok Portanto Estão a ver Só aí Metade do orçamento Já quase que ia Com caraças Nesta mota Agora Qual seria a seguinte Sabem que eu tenho aqui Uma tendência Por Street Fighters Pois é Então lá teria que ser Uma Street Fighter E seria a MT10 Ok A MT10 Sem dúvidas Que eu gosto bastante Da mota Ou seja Nunca a conduzi Mas acho a mota Espetacular Em termos estéticos Em termos de motor Também Que ele também é uma besta Ou uma mil Com 160 cabalos Portanto Grande animal E aí Ou seja Essa mota Custa 14 mil Portanto Só nestas duas Deixem-me lá ver Quanto é que isto saia Deixem-me virar aqui É por aqui Tem que ir Só nestas duas Então seria 22 mais 14 Uns 36 mil Ainda me sobrava 14 14 ainda dá para mais uma mota fixe Vamos lá pensar Então qual seria Mais uma mota Que eu gostava de ter Ou seja Eu tinha esta Que era a Trail Ok Boa Esta Trail Iria ter uma Shopper Uma Shopper Tipo uma Soul Bike Seria a Triumph Iria ter uma Street Fighter Não é E agora qual seria o estilo Que podíamos ainda aqui Que era Olha 14 mil Se calhar uma pista É Eu não acho que fosse Andar muito na pista Mas para curtir De vez em quando Ou só assim Durante meia hora E depois fora isso Um gajo já Já arrebentava as costas todas E com 14 mil paus Ainda dava para comprar A Kawasaki ZX6R A Abção Performance Mais equipada Custa 13 mil e tal E seria isso Pois é Seria isso então Já está aqui escolhida Então Três motas Três motas Muito fixe A juntar aqui A Africa Twin Que é a Africa Twin Numa desfazia dela Ok Por isso Era mesmo isso Era então Africa Twin Trai um Rocket Que é uma besta Do caraças MT10 Para curtir Para a cidade E o caraças Era Uma outra espetacular E a Ninja ZX6R Só para Tentar fazer uns track legs De vez em quando E assim Umas brincadeiras Seria então esse Onde eu ia estourar Os Os 50 mil Era nessas Três motas Mais esta Ficava então Com quatro motas E ficava Muito feliz da vida E é assim Meus olhos Espero que vocês gostem Já sabem Façam aí também Os vossos vídeos Digam aí Onde é que gastavam Os 50 mil em motas Não é? Em que motas É que gastavam E pronto Fiquem bem Até a próxima E fui